E aí quando você entrou na Betfair, cara, você já começou então como trader esportivo, ou não? Você entrou lá na Betfair na parte do Sportbook? A minha primeira aposta foi no Exchange mesmo, como trade. Sim. Foi no mercado de under, aí não vou lembrar se era limite, o que que era, mas foi no jogo do Barcelona. Entrei lá com 4 dólares, que era o que permitia na época, olha que deu 40 cents, né? Eu saquei e falei, pô, 10 centavos, em menos de um minuto. Aí eu já pensei, isso é muito diferente da bolsa. Sim. Então aqui é um outro mundo, são outras formas de trabalhar, porque eu já estava pensando, porque na hora não fez o estralo na minha cabeça de que você tem 90 minutos, esses 90 minutos as odds vão oscilar dentro desse tempo. Lógico, pode ser antes do jogo também, mas a verdadeira alteração, modificação da odd vai acontecer nesses 90 minutos. Então eu achei muito rápido para ter 10%. Com certeza. E você às vezes demorava um ano para ter os 10% lá na bolsa. Demora. Então, é lógico, vai depender ali da tua stake, não foi 10% sobre a banca, foi 10% do stake utilizado. Então, era algo que eu imaginava que seguiria o mesmo caminho da bolsa, talvez um pouco melhor, um pouco pior, eu não sabia porque eu não tinha testado. Aí quando eu fiz essa primeira entrada, eu falei, isso daqui é uma grande oportunidade que eu posso ter, é uma mina de ouro, e graças a Deus acabou sendo. Com certeza. E hoje você está aqui para contar a história, né? E aí você quebrou muita banca, cara, nesse início ali em 2014, porque não tinha muito conhecimento, não tinha muito conteúdo. E aí, como é que foi? Cara, depois de eu ter quebrado minha primeira banca, eu cheguei a procurar alguma coisa ali em relação a conteúdo. Sim. E achei um doido aí que... Foi? Eu não sei se é meu estilo, porque eu já vim da bolsa também estudando, e sempre tinha aquelas pessoas que queriam vender alguma coisa, né? Então, quando eu vi essa pessoa, já não me agradou a linguagem dele. Falei isso. Por que você considera ele doido? Aprende a citar nomes. Porque ele falava umas coisas muito... Um conto de fadas. Ele pegou, foi numa lousa, você tem 100, você vai fazer 5% no dia. Esse 5% no dia dá tanto no mês. Vamos colocar que você não vai trabalhar todo dia do mês. Então, você vai trabalhar ali seus 22 dias. Então, tá, mas não é assim que vai funcionar. É, quem pegou essa época aí já deve saber quem usava a lousa naquele tempo. Então, é... E ele também tinha um jeito muito doido. Então, eu falei, opa, não... Não tá legal isso daqui. E aí, eu lembro que eu cheguei até a pensar, pô, não tem ninguém ali que tem conteúdo ainda sobre isso. E aí, eu lembrei em relação aos reviews, né? Eu me dei bem com essa marca, porque não tinha ninguém. Sim. Que fazia. E foi uma aposta. Eu olhei a marca e falei, não tem ninguém, eu acho que eu vou fazer. Vou comprar um aparelho, vou investir, né? Vou fazer um review e vou mandar pra empresa. Se a empresa gostar, quem sabe ela não... Não acaba me dando uma oportunidade. Foi isso que aconteceu. Então, aí eu já olhei isso. Falei, opa, isso pode ser uma oportunidade lá pra frente. De eu criar um conteúdo, né? Algo do tipo. Então, basicamente foi isso. Você chegou a criar conteúdo naquela época ou só de um tempo pra cá? Eu demorei bastante pra criar conteúdo, porque eu tinha essa dificuldade, né? De aparecer. Ah, sim. Até hoje eu tenho um pouco assim, não gosto muito. Mas, cara, você faz live todo dia lá na Forças FC, né? Hoje é, mas antes eu já não gostava muito, porque o contato que eu tinha com a câmera era aqui, mostrando a mesa, o celular e tal. Não era a minha imagem em si. E aí, quando eu pensava em fazer alguma coisa, eu... Acho que não tá legal ainda, eu deixo. Então, é uma coisa que eu acabo até, vamos dizer assim, um pouco me chateando, que daria pra eu ter começado antes. Sim. E talvez hoje eu estaria um pouco mais forte. É, porque você começou a criar conteúdo em que ano? 2017, 2018? 2000 e... Deve ter sido 2017. É, você começou nas apostas de 2014, 2015. Ficou patinando ali, né? É, você perguntou quantas bancas eu quebrei, né? Eu devo ter quebrado umas 5 bancas. Não lembro o número exato, mas acho que foi umas 5. Só que era pra ser mais. Eu tinha o hábito, sempre que caía um pouco do valor, eu depositava. Ah, sim. Então, eu não esperava quebrar. E eu sempre gostei de trabalhar com números redondos. Então, tava lá com 100 dólares. Se a minha banca caísse pra 90, não aguentava. Falava, não, é melhor eu depositar 10 dólares do que depois depositar 100. Então, eu depositava mais 10, ficava ali com 100. Aí ficava rodando, rodando, rodando. Se caísse, aí eu depositasse mais. Aí depois eu chegava de novo em 300, por exemplo. Da mesma vez, quando bateu 260, eu falei... E eu tava com 300. Eu falei, não, agora eu vou depositar mais 40 pra voltar ali nos 300 e aí eu poder trabalhar tranquilo. E nunca sacava, né? Não, nunca sacava. Eu acho que é um erro aí. Porque, cara, quando você começa a materializar seus ganhos, né? Isso dá uma motivação muito grande nas suas apostas. O cara tá... Ganhou um trocadinho, acertou uma bet boa, saca. Materializa, compra alguma coisa, troca de celular, faz alguma coisa. Porque se deixar lá, corre o risco de perder, né? E aí você não vai se satisfazer fazendo as bets. Porque aí vai ficar naquele vício de estar sempre apostando com aquele valor. É, eu realizava alguns sacs, mas eram poucas coisas, né? É, 10 dólares, 15 dólares. Era mais pra fazer alguma coisinha, sei lá, comer um lanche, sair com os amigos, dar um rolê. Então eram sempre coisas pequenas. Sim. O primeiro saque realmente considerável foi em 2017. 2017. Três anos depois, né? É, que aí as coisas começaram a dar certo. E você se considera que você passou a ser consistente nessa época de 2017? Ganhar com consistência e parar de quebrar a banca, né? Sim. Em 2016 eu já tava caminhando muito bem. Porque eu tive algumas ajudas ali de algumas pessoas. E aí foi indo, foi indo. Aí em 2017 já tava com um dinheirinho um pouco maior. Sim. E aí eu só fui mantendo, mantendo e tô até hoje.